Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim com uma dica muito importante pra vocês, falando sobre o crochê, sobre o valor do crochê, se a gente tá valorizando o nosso crochê, o nosso trabalho, tanto no crochê quanto no trabalho. Gente, vai sair um cachorro latindo, não tem como não sair esse cachorro, porque ele late demais, tá bom, gente? Peço perdão por ele, mas não tem o que fazer, senão a gente não pode gravar vídeo, né, pro YouTube. Ele late todo dia, todo dia. Então, assim, eu vou falar pra vocês, mas antes eu vou pedindo, né, se inscreva no meu canal, ative o sininho pra receber as notificações, deixa like pra quem ou aqui, e deixa nos comentários o que achou da minha opinião. E um conselho pra vocês, né, de crocheteira, né, que vende também crochê, que faz crochê, que luta pra... que é uma renda também pra mim, né? Eu tenho hoje a costura também, mas o crochê é uma renda também pra mim, tá bom? E eu não fico sem o crochê, né? Então, eu venho falar com vocês sobre a valorização do nosso trabalho, pra gente valorizar mais o nosso trabalho. Como é que a gente tá valorizando o nome do nosso trabalho hoje? Você já parou um dia pra pensar, será que eu tô valorizando o meu trabalho? Será que eu tô vendo, fazendo as minhas clientes enxergar a valorização que eu dou para o meu trabalho? Meu crochê? Ou em outro artesanato? Então, assim, gente, preço é muito relativo, de cidade pra cidade, né? Mas, eu vim falar pra vocês, que é o seguinte. A gente trabalha muitas horas no crochê. Eu vejo o cansaço que dá, é um que eu fui dormir com dor nesse pulso, por forçar demais o crochê. Às vezes, depende da linha que eu uso, o barbante que eu uso, a numeração da agulha que eu uso, que acaba forçando demais e acaba doendo o meu pulso. Então, assim, eu fiquei pensando, será que a gente tá valorizando o nosso trabalho? E eu vim trazer pra vocês isso, pra vocês pensarem junto comigo. Eu digo uma coisa pra vocês. Se a gente não valorizar o nosso trabalho, a questão também de valores, como que o nosso cliente vai valorizar o nosso trabalho também. Eu digo uma coisa pra vocês, gente. Hoje, tá tudo aumentando o preço, mesmo que não estivesse aumentando o preço das coisas. Mesmo assim. Eu digo uma coisa pra vocês. Eu, no meu trabalho, eu não vendo muito caro e também não muito barato. Eu não vendo muito barato o meu crochê, mesmo que a pessoa chore. Aqui na minha cidade é assim. Ai, mas tá caro. Compra de outro. Tá, gente? Eu falo mesmo. Teve uma vez uma cliente que falou assim. Quantos que tá a sua touca? Eu falei 35 reais. Ela falou, meu, tem uma lá vendendo por 10 reais. Eu falei, então compra dela. Falei mesmo. Aí a mulher disse, não, não, eu só tô comentando. Eu falei, então tem que comprar dela, porque eu dou valor ao meu crochê. Porque aquela touca que ela tá vendendo é de fábrica, né? É feito na máquina. E eu não. Eu pego a agulha, pego a lã, que é caríssima, e faço aquela touca. Que sai muito mais bonita que aquela foi feita em máquina. Não desvalorizando o trabalho. Mas assim, gente, a gente tem que, a gente não pode deixar um cliente, eu não falei na estupidez, né? A gente não pode falar na estupidez. Só que eu falo, eu falo pra pessoa, então compra em outro lugar. Porque eu não vou abaixar meu preço. Porque tá o fulano, tá vendendo mais barato. Não. Jamais eu vou fazer esse tipo de coisa. O meu preço é meu preço. É o meu valor. Entendeu? De venda. Então assim, a gente tem que fazer isso. A gente não pode. Às vezes a gente pensa assim, porque eu pensava assim, tá? Só que eu nunca vendi muito baixo no meu crochê. Mesmo eu pensando assim, eu nunca baixei demais no meu preço, não. Porque eu sempre dei valor ao meu trabalho. E eu sempre falava assim, meu Deus, eu não consigo vender nada. Eu não vendi nada esse mês. Eu tenho bastante coisa, eu não consigo vender nada. Eu vou abaixar um pouquinho. Eu abaixei um pouquinho. Mas me arrependi depois de abaixar. Por quê? Não deu resultado nenhum. E mesmo se desse, eu estaria já desvalorizando o meu trabalho. Por quê, gente? A gente pode fazer uma promoção ali, tipo se for o Natal, faz uma promoção. Mas não abaixa tanto. Porque se você abaixar tanto, você vai pensar assim, ah, pelo menos eu ganhei. Mas, gente, é muito baixo. Tem coisas aí que o preço é muito baixo. Eu vou dar um exemplo pra vocês, pra vocês, às vezes, tem pessoas não ficar chateadas com o que eu falar. Pra vocês analisarem bem o que eu tô falando, tá? Não tô falando mal de ninguém, de trabalho de ninguém. Eu só tô dizendo pra vocês a real. A valorização do nosso trabalho no crochê. Tanto no crochê, quanto no artesanal. Tipo assim, gente. Quando a gente vai no mercado e a gente leva 50 reais ou 20 reais, o que que a gente traz? Antigamente, tava falando com a minha irmã, a gente antigamente, não muito antigamente, né, gente? Mas, mais lá pra trás, com 100 reais, eu ia no mercado de bicicleta, eu quase caía do bicicleta, conseguia trazer tudo aquilo na minha bicicleta. O guidão andava assim, né? Mas é a real. Você não conseguia trazer, você enchia de sacola na tua bicicleta. Quase não conseguia levar pra casa o que eu comprei com 100 reais. E hoje, o que que você faz com 100 reais no mercado? Nada. Você traz o que? Duas sacolinhas? Gente, é... Por isso que a gente tem que valorizar o nosso trabalho. Como se for, se você vender uma peça muito barata, muito barata, eu digo uma coisa assim, gente. Principalmente tapete. Tapete. É uma coisa assim, gente, que ele... A gente fala assim, né? Ah, eu vou vender barato porque ele é rápido, econômico, ligeiro pra fazer. Em quatro horas eu faço um tapete. Gente, mas se vocês bem analisar, o que que é o rápido e o prático? O rápido e o prático, ele é mais rápido que um difícil. Não é verdade? Ele é mais rápido que um difícil. Ele cansa você. Você fica quatro horas ali, diretão. O seu pulso vai doer. Você vai ficar cansada. Você força a sua vista ali, quatro horas seguidas. Você se cansa? Então, assim, gente. Por isso que a gente tem que valorizar um trabalho. Não que vocês não estejam valorizando, pelo amor de Deus. Eu só digo pra vocês analisar comigo a lógica de subir. A valorização que tem o nosso trabalho. Porque é cansativo. Gente, é muito cansativo fazer o crochê. Às vezes, quando tu vai criar uma peça. Gente, quantas vezes tu tem que desmanchar aquele trabalho pra chegar aonde tu quer. E, às vezes, tem peça que você não consegue finalizar. Você deixa de lado e diz assim, chega, vou desistir dessa peça, porque essa peça aí não tá dando. Até mesmo se você faz pelo passo a passo, a peça não vai. Então, assim, eu digo uma coisa pra vocês. Valorização é o importante. Por quê? Se você desvalorizar o seu trabalho, a sua cliente não vai nunca dar valor também. Porque, assim, ó, se você vender baixo demais o seu preço, você tá desvalorizando o seu trabalho. Por quê? Sabe por quê? Porque você vendeu uma peça e a cliente vai usar, se ela souber cuidar, lavar, ó, anos. E eu vou dar um exemplo pra vocês, que eu tenho um tapete que eu vou mostrar pra vocês. Que eu tenho um tapete que, desde, o meu filho vai fazer 17 anos esse ano. Quando ele tinha 2 anos de idade, eu tenho esse tapete. Que eu encomendei de uma amiga, a da mãe da minha amiga, que trabalhava comigo. E ela, naquela época, me vendeu o par por 40 reais cada um. Aquela época, e eu achei justo o preço dela. Porque é trabalhoso. Mesmo se tem ponto vazado, é um trabalho feito à mão. A gente tem que valorizar aquele trabalho feito à mão. Você tá vazando com suas mãos, você tá, vamos supor, você tá cuidando de criança. Você tá falindo, você tem, dona de casa é uma loucura. Casa tem que limpar todo dia. Não é aquela faxina, mas tipo, vamos supor, você tem que tirar um dia pra passar pano em tudo. Tirar as móveis do lugar, passar pano nos hacks, entender, coisas, tirar as coisas. E outros dias você tem que ir dando uma varrida, pra não ficar em casa da sua casa, pra não ficar suja. Você tem que lavar roupa, você tem que estender roupa, você tem que dobrar a roupa. Você tem que fazer comida todos os dias. Então, assim, olha o trabalho que uma mulher tem, e ainda tem que pegar no crochê, pra ajudar dentro de casa. Não é verdade? Eu sei por mim, experiência própria. Gente, eu vou mostrar pra vocês quanto serviço eu tenho aqui, fora que vai vindo, tá? Eu tô me redobrando pra fazer crochê e máscara, tá? Pra vocês terem noção. Tô me redobrando no meu trabalho aqui, pra costurar, fazer crochê e fazer máscara. Só que o que a gente tem que fazer? Se organizar. A organização é uma coisa que vai te ajudar muito. Você tem que organizar. Pensa assim, eu vou lavar a roupa duas vezes por semana. Ou vamos supor, adianta ali um feijão, congela, vou adiantar, pro meu serviço ser mais rápido. Então, tal dia eu vou fazer essa peça, outro dia eu vou fazer aquela. Se organiza, pensa o que tu vai fazer na semana. Claro, há sempre um imprevisto, né? Isso é de fato que sempre vai ter um imprevisto aí na tua vida. Mas você tem que saber organizar o teu tempo, os teus minutos, os teus segundos, e valorizar o teu crochê, o teu trabalho, tá bom? Eu falo isso porque eu sempre falava pra minha irmã também, que ela faz coisas com EVA, ela fazia umas rosas muito bonitas e o povo reclamava, dizia que tava caro. Eu falei, não dê bola. Deixe parada. É melhor você deixar a peça parada do que você desvalorizar o teu trabalho. Daí não adianta você vender o teu trabalho. Eu falei pra ela. Se você der esse preço e a pessoa não querer comprar, não faça mais pra vender. Ponto. Claro que o crochê é diferente, a gente sempre faz pra vender, né? Só que o que eu vou dizer pra vocês? O que eu vou dizer pra vocês? Vamos supor, você tem um tapete. E aí não tem saída. Gente, pega a ideia da rifa. Tem tanta gente fazendo rifa. A rifa vai te ajudar. Vamos supor, se você quiser comprar um leite, se você quiser comprar um pão, pega a rifa e pega um par de tapete, ou pega um jogo de banheiro, ou um jogo de cozinha, se é difícil vender tapete na sua cidade. Pega e faça isso. Faz a rifa. Tem muita gente já fazendo isso. A rifa você consegue. É difícil alguém te dizer não por causa de dois reais, de três reais. É difícil alguém te dizer não. Porque por experiência própria, eu peguei um jogo de banheiro. Uma vez eu fiz a rifa. Eu precisava comprar pano de prato. Eu precisava comprar material. Se você precisar comprar material, se você não tem, faz isso. Faz uma rifa. Eu precisava comprar pano de louça e material pra mim. Eu não tinha dinheiro. O que eu fiz? Peguei aquele jogo de banheiro. Peguei a cartela de cem nomes. Em cada nome, eu cobrei três reais. E aí, eu fui vender na rua. Fui com a minha pequena, de a pé. Até um certo pedaço. Assim, carreguei ela no colo também. Não fui longe, claro. Só que eu fui nos comércios. Né? Eu fui na lojinha que vendia coisas de cortina. Essas coisas que eram na minha rua mesmo. Fui na agropecuária. Fui no Mil Utilidades, que era uma lojinha. Eu fui já em lugares, assim, que na certa venderia. E que, tipo, era comércio, né? E aí, fui também na rua, nas vizinhas. E eu não recebi nem um não. Nem um não eu ganho. E só naquele dia eu tinha ganhado bem. E eu consegui, naquela rifa, eu consegui com cem nomes, e eu consegui ganhar 300 reais. E eu fiquei muito feliz, gente. Foi muito bom. Porque daí a rifa, você já vai recebendo o teu dinheiro na hora. Entendeu? Só que já tenha o seu trabalho pronto, né? Pra depois você fazer a rifa ali. E aí, o que que eu fiz? Com esses 300 reais, eu comprei barbante. E eu comprei, acho que se eu não me engano, era 60 a 80 panos de prato. Não lembro. Porque eu pego de representante, eu pago mais barato, né? Eu chegava a pagar 900 e quase 100 reais com o frete junto. Então, aí, ainda me sobrava 200 reais. Entendeu? Aí eu comprei barbante, comprei linha ano, essas coisas. Então, faça isso. Em vez de você vender um tapete muito barato, faça uma rifa dele, tá bom? Ou, venda chaveiro, pano de prato, porta, pano de prato. Porque aqui não tem saída, né? Mas, eu vejo que muito dinheiro tem muita saída. Peso de porta é uma coisa que tem saída. A dica que eu dou. Posta, sim, o peso de porta. Que nem eu já dei essa dica pra vocês aí. Peso de porta. Sem areia, 15 reais. Com areia, 20 reais. Você vai vender de 15, bem rapidinho. Pode ter certeza, porque eu fiz isso e vendi. Tá bom? Então, há várias formas de você vender o seu crochê mais rápido. Entendeu? É só você, ó, pensar. E outra, na hora de você fazer um tapete, você já conhece os seus clientes. Você já sabe o gosto dos seus clientes. E eu sei o gosto dos meus clientes. As cores, os modelos que saem bastante, os econômicos que saem bastante. Uma econômica. Eu vou pegar um tapete pra mostrar pra vocês o valor que eu cobro nos econômicos. Espera só um pouquinho. Eu vou mostrar pra vocês, porque eles já estão aqui na arada. Tá? Ó, um econômico desse aqui, ó. Que é um tapete bumerangue, ó. A iluminação não dá pra ver muito bem. Quanto que eu cobro nesse tapete bumerangue aqui? Esse tapete bumerangue, gente, eu tô vendendo a 35 reais. E esse tamanho, se ele for maior, ele tem 70 e pouco centímetros. 35 reais. Tá um preço ótimo. Não precisa ser menos. Porque daí você já vai tá baixando demais. Tá bom? Minha opinião. Tá bom, pessoal? Um tapete desse, que é o... Eu até tenho que terminar o outro par, gente. Olha que lindo. Tapete Kell aqui. Quanto eu vendo? 35 reais. Tá? Esse jogo de banheiro da Minei de 3 peças, gente. Esse banheiro de 3 aqui, ó. Eu vendo a 150 reais. E não abaixo o meu preço. Ele tá aqui desde o ano passado. Já tá uns 6 meses comigo. E aqui ele vai ficar. Eu não abaixo o meu preço. Porque deu trabalho. Tapete da Minei dá mais trabalho que o de coruja. Ele ficou lindo, maravilhoso. E ali ele vai ficar. Na minha arara. Tá bom, pessoal? Um desse aqui, ó. Esse aqui tem... Duas flores. Mas como ele não é tão grande... Eu fiz... Ah, eu vou vender a 25 reais. Tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês o tanto de serviço que eu tenho. Pra vocês terem uma noção. Aqui tem mais um pouco. Aqui tem minhas máscaras. Minha filha botou já no telefone dela aqui. Máscaras. Sempre deixo cheio esse pote infantil e adulto. Cheio de máscara. Ali tem mais serviço. Ali tem serviço. Aqui tem serviço. Olha que a minha filha botou ontem na reta. Achando que tava enfeitando minha reta ali. Olha. Tem aqui também. Tá? Pra vocês terem noção quanto trabalho eu tenho aqui dentro. Tá? E que vai vir mais, tá? Minha irmã vai trazer mais. Pra vocês terem noção da correria daqui ao crochê aqui. Agora eu vou mostrar o tapete pra vocês. Ó, eu vim com o tapete antes que eu esqueça. Porque eu falo, 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 falo e esqueço as coisas. Ó. Esse tapete. Agora que ele me arrebentou aqui, ó. Ó. Esse tapete eu comprei quando o meu filho... Ó. Saiu agora aqui. Quando o meu filho... Que vai fazer 17 anos. Tem 16 anos. Mas vai fazer 17 anos. Tinha 2 anos de idade. Olha. Ele não tá inteiro. E olha que bonito que ele é. Então eu paguei 40 reais naquela época. Comprei o par. Tá? O outro não tá... Mas olha só. Pra vocês verem. E é um tamanho bem grandinho. Acho que tem uns 80 centímetros. Ó. Então assim, gente. Vamos valorizar. Vamos analisar. Vamos pensar. Vamos fazer o seguinte. Vamos parar e vamos pensar. Será que eu tô dando valor ao meu trabalho? Né? Então eu tenho várias dicas aí pra vocês vender peça mais rápido. Tem muitas dicas aí no YouTube. Tá bom? Então... Então... É... Que nem eu falei. Faça o sapatinho. Né? O sapatinho também é ligeirinho de fazer. Dá pra vender até 15 reais o par. Um modelinho básico, simples pra você fazer. Dá pra vender a 15 reais. Mas eu vendo a 20 reais. Tá? Mas dá pra vender a 15 porque ele é uma peça bem rapidinha e econômica de fazer. Tá bom, pessoal? Então um beijo, um abraço. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que você iniciante que tá aí hoje, que começou no crochê, aprenda comigo. Porque, gente, eu aprendi a lidar com gente calvoteira. Porque muitas vezes eu tive que ir na cidade mais próxima, achar um barbante que não tinha pra fazer a peça que a cliente queria, porque a gente faz a vontade da cliente e não da nossa. Então a gente tem que fazer de tudo pra encontrar a cor que ela quer. Então é outra coisa. Que você tem que se deslocar da tua casa pra você ir atrás e ir barbante. E às vezes você não encontra, você faz de tudo pra ter esse encomenda. Só que assim, eu faço isso, gente. O que que eu faço hoje? Eu deixo um estoque aqui no barbante, eu falo, é esse que tem, eu vou te mandar foto. E se der pra mim comprar, ou se a cliente der a entrada, aí eu faço. Tá, gente? A gente tem que cuidar com gente calvoteira. Quando a calvoteira, vou dar uma dica pra vocês. Quando a calvoteira pede muita coisa, muita coisa, porque já aconteceu isso comigo, tá? Várias vezes eu não ganho mais calvote. Quando a calvoteira fica assim, ah, daí pra me ver o valor de um jogo de cozinha. Beleza, você vai lá, perde seu tempo e soma. E vê quantos barbantes vai. E blá, 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 blá. E você passa o valor. Aí a cliente depois fala, ah, depois eu vou querer um conjuntinho de bebê, tá bom? E aí pede pra você mandar foto. Você manda tudo a foto, valores, blá, 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 blá. Aí, aí depois também eu quero outra cor. Eu quero poncho. Como aconteceu comigo. Foi essa a cliente que eu tô falando. Aí daí eu vou querer poncho com uma touca. Eu, tá bom. Mandei foto que eu fazia poncho e tal, tá? Ela desistiu do jogo de cozinha e disse, não, primeiro tu faz o poncho e a touca. Eu, beleza, tá bom. Fui lá, peguei lã. E ela nem tinha nem entrado, tá? E a burrinha foi lá e comprou as lãs. Caí na dela, né? E aí foi, comprei as lãs, gastei dinheiro, fiz o poncho, quebrei a cabeça do poncho. Fiz a touca, ficou lindo, maravilhoso. Cadê a mulher pra comprar? Sumiu. Falou que ia pegar tal dia, não pegou e blá, blá, blá. E foi enrolando, enrolando, enrolando. E tinha encomendado um monte de coisa. A gente disse que pediu ainda chinelo personalizado, tá? Quando a cliente começa com esse negócio de querer muita coisa, corta. Corta. Você fala assim, eu vou fazer essa peça primeiro, dá a entrada. Eu vou fazer essa peça primeiro, aí depois você vê as outras. Eu já falo assim, tá bom? Eu peço a entrada pra pessoa. E aí eu falo, eu vou fazer essa primeiro, daí você paga tudo certinho. A minha mão de obra, aí depois eu faço o novo. E é assim que eu faço, tá bom, gente? Cuida com as pessoas caloteiras, principalmente você que é iniciante aí, tá bom? Eu não ganho mais calote não, eu levo a maquininha também, tá bom? Não tem dinheiro na hora, não tem problema. Pega ali o cartão, pega a maquininha e tu não se incomoda. Tá bom, pessoal? Então essa é a dica de hoje, espero que tenham gostado. Tá bom, pessoal? Não hipótese nenhuma eu tô falando de trabalho de ninguém, tá bom? Eu só tô falando, dando um exemplo assim, né? Que nem no mercado, olha como a gente gasta, né? E se você precisar de um dinheiro, faça uma rifa, vende uma peça, um puxa-saco aí que tá sem flor, 20 reais, 15 reais, você vende. E aí você ganha numa peça menor. Daí você consegue atingir um dinheirinho ali pra você se você estiver precisando, tá bom, pessoal? E peça parada, minha filha, vende, tá? Porque eu tinha um sapatinho mais de um ano e eu vendi um conjuntinho de luvinha e botinha e vendi um outro sapatinho. Eu ganhei 50 reais sem saber que eu ia ganhar aqueles 50 reais. Então vende, peça parada não é dinheiro parado porque você vai vender o teu trabalho. E é bonito que quando uma cliente precisar, já você tá cheia de trabalho pra mostrar pra cliente. Não se preocupa com as tuas peças paradas aí, não. Tá bom? Um beijo, um abraço. Deus fica com vocês e Deus abençoe o trabalho de cada um de vocês. Bora lá costurar agora, tá bom, pessoal? Tchau, tchau.